Olá, o programa Conexão de hoje vai debater o conceito de virtualização com base na obra do filósofo Pierre Lévy. Pierre fala que o movimento geral de virtualização afeta hoje não apenas a informação e a comunicação, mas os corpos, o funcionamento da economia, os quadros coletivos ou da sensibilidade. O exercício da inteligência, a virtualização, atinge mesmo as modalidades do estar junto. Para conversar sobre o assunto está conosco o jornalista e professor Ronaldo Nezo. Prazer estar aqui, Milene. A acadêmica Andressa Santos. Obrigado pelo convite. E a acadêmica Michelle Muniz. Muito obrigada pelo convite. Para iniciar a nossa discussão, alguém arrisca definir o que é a virtualização? Bom, a virtualização vem da natureza do imaginável, do não palpável. Quando a gente consegue entregar, por exemplo, um trabalho em PDF, a gente deixa de usar o papel físico, a gente deixa de usar o espaço físico. Você tem o conteúdo, mas não necessariamente você precisa ocupar um espaço. E como definir o que é real e virtual? Bom, nesse sentido que a Michelle falou, é importante a gente citar que o virtual está muito presente na nossa vida, mas muitas vezes a gente não percebe, seja numa ligação, seja no momento de uma entrega de trabalho. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas ele está muito presente na nossa vida. Até mesmo quando a gente pede um extrato bancário, quando você consulta uma fatura, você não está vendo ela fisicamente, você não está apalpando ela, você não sente ela ali. Mas você pode consultar, por exemplo, na nossa cidade, você pode consultar em outro estado e ela vai valer da mesma forma. Não é necessário que você se dirija até uma agência bancária para pegar o extrato bancário. Você pode ver quanto que você tem na sua conta, aqui ou em qualquer outro lugar. No texto do Levi, ele dá o exemplo de uma empresa, né? Porque no mundo moderno, já não tem mais aquela separação do ir trabalhar, de um horário definido, de um local definido. Então, dá mais liberdade, mas ao mesmo tempo a gente perde nos limites. Muitas vezes você confunde a hora que você está trabalhando e a hora do seu lazer. Essa questão do virtual, ela é bastante interessante. Vocês pontuaram esse aspecto e faz parte da vida da gente, mas é legal quando você percebe que parte da sociedade ainda entende esse virtual como se ele não fosse algo real, como se fossem coisas diferentes. E embora a gente possa até separar real, que é esse aspecto físico que a gente está aqui, que a gente toca, mas aquilo que a pessoa está assistindo nesse momento, ou seja, está vendo a gente ali pela televisão, está vendo a gente pela internet, é a concretização do virtual. Quer dizer, é o real que se torna virtual. E da mesma forma o virtual se torna real. Por exemplo, se a gente conversa com alguém pela internet, essa conversa, embora esteja funcionando pelo virtual, ela nos toca da mesma forma, ela nos toca como se a gente estivesse presente. Um exemplo interessante, a gente pode dizer relacionamentos, né? Porque começa numa... Muitas vezes pode começar numa conversa por telefone, numa conversa pela internet, mas o resultado vai ser real, porque aí quando você começar a namorar a pessoa, vai ser presencial. É, quanta gente já arrumou namorada, casamento pela internet? Sim, até mesmo você pode se comunicar com parentes seus, com amigos, você pode visitar museus, você não precisa estar lá pessoalmente, mas você consegue ter acesso, ter conhecimento daquelas obras, de todos aqueles tipos de estudo, de forma virtual, sem sair da sua casa. A hora que você desligar o computador, você saiu daquela realidade. No texto de Levi, ele não gosta de definir se é bom ou é ruim, né? A gente está chegando um pouquinho nesse sentido. Mas é difícil você não caracterizar como bom, na verdade nem seria bom ou ruim, seria um contexto da situação, né? Porque cria proximidade, né? A gente que convive hoje com esse universo virtual, você está aqui, mas está distante também. Então, ele cita o exemplo de uma ferrovia, né? Quando ela passa por determinadas cidades, ou rodovias, a gente poderia estar pensando. O que fazem as rodovias, as ferrovias, as estradas? Não é aproximar aquelas cidades, elas tornam mais próximas do que se não tivéssemos essas estradas? Então, a internet, ela acaba também nos possibilitando, né? O virtual acaba nos possibilitando essa proximidade. É que no mesmo sentido que ela aproxima, porque a pessoa, quando você está falando com ela no telefone ou na internet, que seja, você tem a impressão que ela está muito perto, mas muitas vezes ela está muito longe. Então, aí fica esse sentido de perto e ao mesmo tempo longe. Você pode dar a impressão, essa impressão da proximidade pode criar a ilusão, né? De que a gente não precisa ver, não precisa mais tocar, né? E tem muita gente que faz essa compensação, né? Às vezes passa anos e anos sem visitar pai, mãe, sem visitar ninguém, porque faz a compensação, digamos, pela internet. Acho que o telefone só resolve o problema, né? Só o virtual resolve o problema. E a gente precisa também do contato físico, né? A gente sente falta disso. Bom, nós estamos presentes, né? Como a gente disse aqui, em vários locais graças à virtualização. Nós estamos mais próximos das pessoas graças a essa virtualização. E no próximo bloco, nós vamos tratar sobre esta presença e a não presença que o Levi se refere. Voltamos já com o programa Conexão.